O Ministério Público Federal pediu o bloqueio de bens de um ex-funcionário dos Correios no município de Barcelos. Ele teria desviado mais de 30 mil reais da agência onde trabalhava. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Bruno Fonseca. Olá Mariana, é isso mesmo. Atendendo ao pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, a justiça determinou em caráter liminar o bloqueio de mais de 40 mil reais de Márcio Henrique Almeida da Silva. Ele é ex-funcionário dos Correios por desviar mais de 33 mil reais da agência que trabalhava no município de Barcelos. O desvio foi realizado em 2016 no valor de quase 35 mil reais feito pelo ex-gerente dos Correios do município. O desvio foi confirmado depois do processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a irregularidade financeira do caixa da agência quando foi identificado que Márcio Henrique havia apresentado resistência na entrega das chaves da tesouraria e do caixa da unidade para outros funcionários. Ao final da tramitação, o ex-gerente chegou a assumir a responsabilidade pelo desvio feito. Eu volto com você no estúdio. Obrigada Bruno. Uma mulher prendeu a perna em uma grade de um bueiro hoje à tarde na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro aqui da capital. Ela teve que aguardar a chegada dos bombeiros para ser retirada do local e ainda passou cerca de uma hora com a perna desse jeito aí que a gente está vendo. A grade estava quebrada, os bombeiros tiveram que abrir a estrutura para que a vítima fosse retirada sem ferimentos graves. Olha, para muita gente é feriado prolongado e com esse calorão a Ponta Negra costuma lotar. Mas desde sábado o movimento tem sido pequeno, é que a possibilidade de interdição afastou os banhistas. Quem olha de longe não diz que estamos na Praia da Ponta Negra em um domingo. O movimento de banhistas está bem abaixo do que é de costume. Os poucos que vieram têm se preocupado, ainda mais quando se tem crianças. A atenção é redobrada. Tem que ter uma atenção redobrada, né, que são quatro aí, tem que prestar bastante atenção nelas. A pouca quantidade de banhistas aqui na Praia da Ponta Negra em pleno domingo é um reflexo da indecisão se a praia será ou não interditada. Mas para o Corpo de Bombeiros, para garantir a segurança dos banhistas, a recomendação é que ela seja interditada. A praia continua em situação de risco para os banhistas, como já foi declarado pelo Corpo de Bombeiros. O Ministério Público já se posicionou também. Mas nós, como temos que trabalhar, né, em virtude da segurança dos banhistas, estamos aqui pronto para ajudar em qualquer eventualidade que venha ter. Mas continua essa necessidade de uma interdição por motivo de segurança. Segundo a corporação, a cota do Rio Negro está abaixo de 18 metros e a área de banho encontra-se em 5 metros. O laudo do CPRM apontou que após 7 metros da praia existem deformidades no leito do rio. Mas nossa equipe registrou muitos banhistas ultrapassando a boia de delimitação, colocando em risco a própria segurança. Em nota, a Prefeitura de Manaus afirmou estar atenta às recomendações sobre as condições de uso da praia e diz que vai analisar os questionamentos. Hoje é comemorado o dia da bandeira, mas você sabe o porquê dessa data e o que é feito nos quartéis militares em todo o país? Hoje foi em busca dessas respostas que nossos repórteres Márcio Azevedo e Tiago Silva saíram às ruas neste 19 de novembro. Ela é um dos nossos maiores símbolos, representa nossas riquezas, valores e nosso povo. Mas por que o 19 de novembro é considerado o dia da bandeira? Dia 15 de novembro é o dia da proclamação da república. Quatro dias após a proclamação, precisava-se criar uma identidade para a nova nação brasileira. Nossa bandeira foi inspirada na do Império, que possuía retângulo verde e losângulo amarelo. A diferença era que aqui no meio ficava o símbolo da coroa portuguesa, que mais tarde foi trocado pelo círculo azul, as estrelas e também a faixa. Mas por muito pouco, a nossa bandeira não foi completamente diferente dessa daqui. Na verdade, a primeira bandeira do Brasil foi essa, inspirada na americana. Ela durou apenas quatro dias e foi trocada pela atual. Nesses quase 220 anos de comemoração, uma tradição se repete nos quartéis militares. Após um ano de uso, a bandeira é queimada. A bandeira, por ser um símbolo nacional, ela tem que ter um início e um fim. Então, assim, as bandeiras inservíveis, elas não podem ser jogadas simplesmente em qualquer local. Elas são incineradas e ali encerra-se a missão dela como bandeira. Amanhã, feriado da Consciência Negra, tem festa na Praça 14 a partir das 10 horas da manhã. Logo cedo, tem capoeira e durante a tarde muito samba com as escolas de samba Vitória Regia, Reino Unido da Liberdade e Aparecida. A comemoração vai ser em frente ao Barranco de São Benedito, o segundo quilombo urbano do país, onde todos os anos as manifestações culturais se repetem. E olha, tem programação cultural gratuita no feriado. Vamos ao vivo ao Teatro Amazonas conversar com o repórter Valdir Adriano, que está por lá. Tem festa hoje e amanhã, não é isso, Valdir? Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal em Tempo, ao vivo. Nós falamos aqui do Teatro Amazonas, na zona sul de Manaus, onde daqui a pouco tem início o espetáculo Mata. E aí que é comandado pelo coreógrafo conceituadíssimo Clébio Oliveira, ele que já vive na Europa há algum tempo e que veio especialmente para cá, para o Amazonas. Ele é brasileiro e veio para cá, para o Amazonas, exatamente para mostrar essa dança contemporânea e também mostrar a realidade do Amazonida diariamente aqui, através desse espetáculo, na noite desta segunda-feira, no Teatro Amazonas. Para conversar um pouco com a gente sobre esse espetáculo, o Getúlio Lima, que é diretor do Corpo de Dança do Amazonas. Trabalho importante aí, mostrar a realidade do Amazonida, nada mais do que com os próprios bailarinhos da terra, né? Sim, a gente está muito contente, porque a companhia está fazendo 20 anos, esse ano, e a gente conseguiu trazer o Clébio Oliveira para fazer esse trabalho com o grupo. É um trabalho que a gente está discutindo mesmo a nossa realidade, a realidade desse homem, desse índio, através daquilo que a gente intitulou de corpo ritual e de corpo totem. Então, tem vários tipos de corpos aqui que a gente vai apresentar hoje, né? E foi uma inspiração dentro desse universo todo que nós temos do homem amazônico, né? Mas, principalmente, da questão da desterritorialidade indígena, né? Dessa perda dessas terras. Então, a gente parte desse monte todo para poder desenvolver um pensamento em dança contemporânea e esse fazer através desses corpos. A gente está vendo aí a Solista, uma delas que vai participar durante esse espetáculo a partir das 20 horas. E esse não é o único espetáculo que vai ter durante esse feriado prolongado, que teve início aí no dia 15 de novembro. O Palácio da Justiça, a partir de amanhã, também está aberto à visitação aqui próximo ao Teatro Amazonas, das 9 às 14. E, além do Palácio da Justiça, também está aberto à visitação a exposição lá no Quilombo São Benedito, na zona sul de Manaus, lá na Barra da Praça 14, mas, precisamente, ali na Rua Japurá, também na zona sul de Manaus. Além da exposição fotográfica, também vai ter a exposição de fantasias do Grêmio da Escola de Samba A Grande Família e também outras atrações como comidas típicas. E também o Cine Guarani, que também faz parte aí da mostra colombiana de cinema, apresenta a partir das 19 horas amanhã e depois o cinema Mateus, o filme Mateu, que é um clássico aí colombiano. Eu volto com você ao estúdio, Mariana. Obrigada, Valdir. Muita opção para esse final de semana, então, no feriado aqui, para o feriado aqui em Manaus, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo, pelo Instagram TV em Tempo Online. Uma ótima noite para você. Amanhã tem Jornal em Tempo com Gabriela Moreno. A gente se vê na quarta-feira. Um ótimo feriado. Até lá. Jornal em Tempo de hoje.